Então tá bom, agora vamos pro sofá, se ajeita gostosinho aí, eu vou ajeitar ali no meu, pra gente dar risada no Você Não Pode Morrer Sem Saber. Boa tarde. Tá começando Você Não Pode Morrer Sem Saber. Já limpou suas cordas vocais hoje? Já aqueceu elas? Já? Que minha língua. Capitão quente, barabó. Que delícia. Vamos lá. Vamos lá. Você conhece essa imagem? Se você pensa que é uma imagem virtual, está enganado. Ela ficou muito famosa por ser o papel de parede padrão do Windows XP. Sim. E foi registrada por Charles em 1996. Ah, como assim, gente? Olha. A paisagem fica localizada em uma estrada, ah não, entre Napa e São Francisco, na Califórnia. Que legal. Veja como está o lugar atualmente. Mano, nunca vai... Nossa. Eita, tá seco? É que agora não tem mais XP. Acabou o XP. É por isso. E o que será que virou? Olha, era um campo verde tão bonito. Nossa, ficou muito famosa aquela foto, né? Muito. Fazia aquele barulho. E eu botava os meus aplicativos tudo ali no morrinho. Parece que é plantação de uva ali. Parece parreira de uva. Verdade. Mas também o cara deve ter pegado um dia bem ensolarado, bonito, olha, no outro dia tá... É, e aquela imagem tá editada, né? Tá. Não, mas só de ter pegado um dia ensolarado, o céu bem azulzinho e tal... A ciência está sempre em evolução. Desta vez, os cientistas anunciaram que conseguiram criar um embrião humano sintético, sem precisar de óvulos... É, ali tá óculos, mas é óvulos. É, eu fiz perto agora, hein? Foi. Sem precisar de óvulos e espermatozoide. Como assim? A criação não tem coração ou cérebro, mas tem células, tronco, que seriam capazes de formar um embrião. Meu Deus! Ai, que medo da ciência. Ó, eu gosto muito da ciência. Não tem foto disso não, tem? Ai, tem. Olha lá. Ah, não. Gente, parece... É o embrião mesmo. É o embriãozinho. Certinho. Certinho. Ó, a cabeça, bracinho, perninha. É, parece... Quando começa a formar o embrião, parece esse girino aí mesmo, né? Parece um... Parece, é. Só tem cabelo... É, isso. Sabe? Só tem a formação ali. Que medo. Que medo. Vamos começar... Dá pra criar a pessoa em laboratório agora. Mas eu tenho... Eu gosto da tecnologia, eu gosto da evolução científica, mas às vezes eu tenho medo de onde o ser humano pode passar. Porque tem gente que não tem escrúpulo, né? Tem gente que não tem senso. Faz merda. Que ao invés de usar a coisa pro bem, usa pro mal. Já pensou em ser deportado de um país por estar velho? Meu Deus. Uma nova política australiana está obrigando um casal inglês a sair do país, pois eles têm acima de 45 anos. Que... Como assim? Pra reverter a situação, o casal precisaria ter uma renda maior ou um visto que exige que eles mudem de emprego. Ô, louco. Ô, Rô, já sou considerada velha? Não, eu sou jovem. Eu tenho mais de 45. Não, você é jovem. Jovem, não. Uma jovem senhora. Não, eu sou uma mulher. Eu sou uma senhora jovem. Não, você é uma mulher já. Mas por que? Que mandaram os caras e o casal embora? Ah, mas é porque eu acho que eles devem ser imigrantes, né? É. E com certeza, mas... Isso daí é etarismo. É, a justificativa de não ter visto, ok. De idade. Outras justificativas, ok. Mas o que tem a ver a idade dele? A idade não tem nada a ver. Como assim? Você vai limitar as pessoas pela idade? Não é. Não pode. Uma cadela da raça dogia alemão, chamada Darwin, virou notícia após fazer uma viagem de avião sentada em uma poltrona ao lado de seu tutor. Sabemos que esta raça é uma das maiores e pode chegar a 90 centímetros de altura e 90 quilos. Darwin pesa cerca de 63. Essa foto é muita. Eu peço 63. Você peça 63? É, eu já pezei 63 também. É muito ou pouco? É muito? Para um cachorro é muito. Normalmente, apenas cães de pequeno porte podem viajar nas cabines. Porém, nesse caso foi possível porque Darwin é uma cadela de serviço. Ou seja, ela ajuda o tutor que tem algum problema de saúde. Agora olha a foto! Tem foto? Tem fotos? Tem. Temos fotos? Temos fotos? Cadê a sua... Ai, que fofinha sentada na... Meu Deus! Olha o tamanho do... Eu ia falar do braço. É. Olha o tamanho da pata dela. Olha que comprimento. Caraca! As pernonas. Parece que ela é de veludo, né? Meu Deus. Ela pega dois bancos. Sim. Que fofinha. Ai, foi deitadinha no chão. Quietinho. Na poltroninha. Ai, que linda. Ai, gente. Cachorro é a coisa mais linda do mundo, né? Sim, cachorros são fofos demais. Uma influencer americana chamou a atenção a afirmar que engravidou do noivo que está preso após receber o esperma por encomenda dos correios. Quê? Ai, gente do céu. Com medo do ser humano. Segundo ela, primeiro confirmou que estava ovulando. Depois, o noivo enviou o esperma. E pra injetar o material, ela usou um dispositivo de inseminação doméstico. Tudo sobre a supervisão de um médio. E deu certo. Deu, né? Engravidou. Engravidou. Ah, mano. Mas como assim? Ah, mano. Não, não, não. Essa avinão já estava grávida de outro. Não é possível. Entendeu? Eu entendi. Mas só que o esperma, tipo... Morre, não morre? Morre depois de pouco tempo fora do corpo. Se ele não for congelado, não for armazenado de uma forma correta, ele não vai fecundar o ovo. Vamos, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo. Até quarta-feira que vem. Até. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri